Deixa eu pedir pra você cantar que eu tô morrendo de medo de a gente ter que ir pro comercial e cantar sua música. O que a gente vai ouvir agora, Cris? Estou só. Sou só. Estou. Ah, pensei que era sou. Sou, tinha um trocadilho ótimo, não, estou só. Já fica como dica pra outra música. Vamos lá. Estou. Estou só. Sozinho e sem paixão. Estou só. Estou só. Sozinho e sem paixão. Sozinho no meu quarto. Lendo textos de platão. Estou só Sozinho e sem paixão Estou só Sem paixão Sem paixão Sozinho No meu quarto Eu me entrego A solidão, baby Uh! Sozinho e sem paixão 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 Obrigado.